Olá, olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, esse vídeo aqui é para você que é criador de conteúdo, precisa de vídeos e imagens, muito conteúdo para criar conteúdo, claro, ter aí vídeos, muitas imagens, vídeos em 4K, vídeos de qualidade, conteúdo aí para você gerar muito conteúdo na internet, então esse vídeo aqui é para você, vou mostrar para você uma fonte que vai te ajudar demais aí, tá? Antes de tudo, quero só te fazer um convite, se inscreve, clica ali embaixo no botãozinho, se inscrever, ativa as notificações para você não perder nenhum dos vídeos novos, automação, renda extra, marketing digital, tudo aqui que você encontra neste canal, tá ok? Já deixa teu like aí e vamos para a tela. Muito bem, muito bem, já estamos aqui no site aqui, estamos aqui no site para mostrar para você, tá? Em inglês aqui, já falamos de vídeos, estamos aqui em opção vídeos, você pode estar clicando aqui, tem músicas, efeitos, templates, ícons, tá? Está em inglês, clica com o botão direito, traduzir para português, simplesmente isso e você já vai ter aqui, ó, recursos gratuitos para seus próximos projetos de vídeo, aí se você colocar aqui, ó, música, tem músicas aí também, ó, você vai ter músicas, efeitos sonoros, modelos, ícones, como eu falei, né? Então temos aqui, ó, vídeos, ó, vídeos de estoque, ó, mais de 43 mil clipes, banco de músicas, efeitos sonoros, modelos de vídeos para você usar, categorias populares de filmes e arquivo, ó, então tem aqui os estilos que você também pode estar procurando para você se encaixar no tipo de conteúdo que você está criando, novos vídeos, olha aqui, olha a qualidade, você precisa ver a qualidade desses vídeos, vou até clicar num aqui para abrir, olha que legal, Olha a qualidade, então você só clica aqui, ó, para baixar, simplesmente assim, ó, HD Full HD, você escolhe aí, ó, clica em download e baixa, olha que legal aqui, ó, tá? Vamos voltar aqui, olha aqui, que legal a qualidade, olha aqui, ó, clica em cima, passa em cima e já abre, olha a qualidade desses vídeos, baixe mais vídeos em um só lugar gratuitamente, tá? Aqui tem músicas, olha, músicas pop, efeitos sonoros, é bom, tudo para você que é criador de conteúdo e precisa ter material para isso, para criar bons conteúdos, você vai encontrar, esse site aqui é muito bacana, tá? Aqui em cima também, vídeo, música, efeitos sonoros, modelos, downloads ilimitados, tá? Tem ali, então, por exemplo, aqui você pode também ter a opção de buscar modelo de vídeo, você clica aqui, ó, e olha os modelos de vídeo aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, que você pode estar encontrando, site totalmente gratuito para você não ter desculpa, mas aí no momento que você precisar aí um banco de músicas, vídeos, vídeos, efeitos sonoros aí, modelos e vídeos com uma ótima qualidade como isso aqui, ó, tá? Olha aí, olha que legal para você estar utilizando, tá? Olha aí, qualidade Muito bem, depois eu vou mostrar esse site para você mostrar todo esse banco de dados, essas informações, esse montante, esse pacote de informação para você aí, que pode com certeza te ajudar muito na criação dos seus conteúdos, só peço que você deixe um like aí, E se você tem interesse em marketing digital, renda extra, automações, inteligência artificial, então te inscreve no canal para você continuar seguindo aqui no canal e receber os vídeos novos que aqui temos, tá ok? Na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo tem meu Instagram, vai lá me segue, tá? Tem outros vídeos para você continuar assistindo logo mais aqui no card, vai estar aparecendo para vocês continuar vendo outras opções, tá? E claro, quero agradecer a você que assistiu o vídeo até agora e até o próximo. Grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho